Um evento grandioso. Como já é tradição, o Grupo Audi reúne suas marcas em um evento realizado um dia antes da abertura dos principais salões internacionais pelo mundo. Na bela e fria cidade de Genebra, na Suíça, não foi diferente. Centenas de jornalistas e convidados estiveram presentes à Havan Premier. O roteiro, mais uma vez, chamou a atenção dos convidados. Robôs das linhas de produção de uma fábrica de carros seguravam 10 grandes painéis de LEDs. Os movimentos dos robôs e as lindas imagens que eram exibidas nos painéis faziam um casamento perfeito para apresentar os veículos do Grupo Audi. E assim foi feito. A fábrica de motos Ducati mostrou dois modelos multistrada. Depois foi a vez da Lamborghini rasgar o local do evento com seu som já característico. E por último, foi a vez da alemã Audi, que mostrou logo dois modelos. O primeiro foi o novo R8. Quem apresentou o modelo à imprensa mundial foi o presidente mundial da marca alemã. O novo R8 V10 Plus tem motor 5.2 TFSI de 610 cavalos de potência e chega a incríveis 330 km por hora. Depois foi a vez do Prologue Avanti. O carro conceito da Audi dá uma ideia de como serão as linhas dos novos carros da marca de 4 argolas. Por fora, um design futurista e arrojado. Para movê-lo, dois motores elétricos e um diesel de 461 cavalos de potência. O que faz o Prologue Avanti chegar de 0 a 100 km por hora em apenas 5,1 segundos. Lançamentos e novidades futuristas. É o Grupo Audi dando mais uma vez um show na Van Premier do Salão de Genebra. Não tem pouca mistakes. Vamos lá.